Olá, é um grande prazer estar novamente com vocês. E, mais uma vez, nós trazemos as dicas de oportunidades diante da crise. Vamos falar mais uma vez sobre prestação de serviços na casa do consumidor. Pense você em ter atividades e prestar serviços para aquelas pessoas que estão empregadas, para aquelas pessoas que estão no mercado de trabalho. É uma grande oportunidade para você prestar serviços para elas. Imagine que você possa estar fazendo serviço de lavagem de carro a domicílio. É, é isso mesmo. Lavar o carro do cliente na própria casa do cliente. Com os problemas que os clientes têm passado com seus carros, muitas vezes deixando nas lavagens, alguns sinistros ou pequenas avarias no carro, fazer esse serviço na casa do cliente é uma grande vantagem para você. E ainda mais porque você não vai utilizar nem água e nem a sua energia elétrica para fazer esse serviço. Redução de custos para você. Então você pode prestar um serviço um pouco mais em conta do que as lavagens tradicionais. Melhor para você, pelo fato de estar aproveitando uma oportunidade e num nicho ainda pouco explorado. Pense nisso. O seu sucesso depende da sua atitude de ir até a casa do cliente. Até um próximo encontro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí